Vila dos Ventos é um lugar lindo por natureza. E Esther é a guia de turismo dali. Vocês estão com a melhor bugueira da Vila dos Ventos, viu? Ela e Cassiano estão noivos. Você aceita casar comigo? Mas Alberto também é apaixonado por ela. Esse noivado que o senhor tá vendo aí não vai durar nada. Porque a noiva vai ser minha. Ela vem pra mim e é logo vó. E Esther não imagina que o noivo vai cair numa armadilha feita pelo melhor amigo. Eu vou nesse final de semana pro Caribe sozinho. Eu vou levar uma remessa de diamantes pra ele. Eu não tô com uma sensação boa. Se tudo estiver ok com os diamantes, eu mando você pro aeroporto e você viaja pra onde você quiser. Mas se tudo não está ok, este foi o seu último viagem, senhor Cassiano. Embarque na próxima segunda e viaje nessa história de sucesso. Flor do Caribe, a sua próxima novela das seis.